A filha de visionário é o responsável pela nossa área aqui. Isso deve seguir até quando? Conforme a necessidade. Porque com o passar do tempo e a tendência é que esses caminhoneiros percebam que o direito de ir e viver está resguardado, a ação pode até chegar ao ponto de perder a razão de ser. Mas hoje, com a nossa presença aqui, temos essa intenção de garantir essa tranquilidade para o caminhoneiro que não queira aderir à greve. Aí na região, isso acontece além de Campos mais em algum ponto? Essa ação específica foi coordenada com a PRF daqui de Campos. Mas as ações do exército brasileiro têm acontecido praticamente no país inteiro. Eu tenho saído nos diversos noticiários. Algumas vezes de escolta, outras ações como aqui. Aqui em Campos, quantos homens? Aqui a gente está cumprindo essa missão com tranquilidade como um pelotão. Não tem necessidade de um efetivo maior porque a gente está lidando com uma manifestação pacífica. Quando você fala em um pelotão, são quantos homens? Aproximadamente 30 homens.